Bom dia, bom tarde, meu pessoal, meu bom, feliz, meu dia, André, você está responsável por dar a Miss Noeli Karina, I know, Rincón Álvarez, her check. Senhora Álvarez, Rincón Álvarez, se que a minha miss, o Aps não aguardo activar algum simão passar na suporta de trabalho. Me acorda da maneira, ayer, que a senhora aqui, abai, bem, bem, três, ofta, quatro, viaja, passou nos taba de ter um rei largo de persona guardando pa por o ordo, activar panam por shake. Que manda e xona, não queda, se bom, mira, nos promo, tem um caminho, of um membro de nós, de digital, um caminho, por nos saco, activar panam, não tenha vergonha, bem, ponta a nós, passou, abo, porta, e próximo ganador. Senhora Noeli, pode vir, por favor. Felicitaciones, em nome de Digicel, le entregamos este cheque simbólico por valor de cinco mil dólares para usted. Que son suas primeiras palavras? Ah, primeiramente, bom dia para todos, bueno, eu estou agradecida primeiramente com Deus, depois com Digicel, porque para mi é uma grande surpresa, porque, na verdade, não pensei ser uma afortunada. Não tenho que fazer palavras, se me van as palavras. Estou temblando, normal, de os nervios. E, pois, lhes conto que para mi é uma surpresa, porque... Não me dá pena dizer isso aqui, que estava passando por uma situação um pouco... E, pois, sim, como lhes disse, primeiramente, graças a Deus, porque Deus é o que provee todas as necessidades. E, também, ao equipe de Digicel, super agradecida com eles, que Deus lhes siga bendicindo, de grande maneira. E, bueno, agradecida por tudo. Senhora, se acuerda quando estávamos em seu trabalho e activamos suas aplicaciones, você voltou de mim como três ou quatro vezes, porque eu tinha uma lista de pessoas esperando. Que lhe pode dizer a a pessoa que ainda não tem suas aplicaciones activadas? E que nos vea, diga-lhe que foi o que você fez, ou que foi, que é o seu consejo para eles? Bom, sim, esse dia foi, me lembro que tinha meu telefone full de memória, não tinha espaço, tive que guardar como mil fotos. Ah, sim, verdade. Sim, e eu quero descargar minhas aplicaciones. E fui onde a senhora como três vezes. E limpiava um pouco e ia para cá e ia para lá e ia ia. E depois pude descargar as aplicaciones, pois que se motiven, anímense a descargar suas aplicaciones, porque, pois, aqui está, é real. E, sim, sacude seu telefone todos os sábados, não é o primeiro. Eu o sacudei hace como três semanas e me ganhei também uma cena com Digicel. Ah, sim, verdade. Então, não é o primeiro regalo. Já Digicel me ha bendecido por várias partes. Então, bom, que lhes posso dizer? Siga com Digicel, busquem a Digicel. Então, eu precis zamlage de digicel. E aí E aí